Música Bem, senhores, vamos às dicas do CC com o Teorema de Coche. O que ele diz? A soma dos produtos dos elementos de uma fila pelos cofatores dos elementos correspondentes de outra fila paralela é igual a zero. Vamos tentar detalhar isso aqui para vocês com essa matriz M de ordem 3. Então, se você tomar, por exemplo, uma matriz, nessa matriz, a primeira linha, formada pelos elementos A1, A12, A13. E, relativo a ela, vamos tomar os cofatores correspondentes, ou os adjuntos, A21, que é o adjunto ao elemento 21, o A22, que é o adjunto ao elemento 22, e o A23, que é o adjunto ao elemento 23. E multiplicarmos esses cofatores pelos elementos da primeira linha, como estão aqui, essa soma, gente, é zero. Da mesma maneira, podemos tomar essa mesma linha e tomar agora os cofatores, ou os adjuntos, a terceira linha, que virá ser o A31, o A32 e o A33, e multiplicá-los, digamos, paralelamente, a soma dos produtos desses elementos pelos respectivos cofatores da terceira linha, também é zero. Então, gente, aí nós temos o teorema de Koch. Vamos tentar passar para os senhores esse teorema envolvendo uma matriz numérica. Então, vamos considerar aqui essa nossa matriz M, que é uma matriz de ordem 3, e vamos trabalhar com a sua primeira linha. e os cofatores da terceira, primeira linha, elementos 2, 3, 4, 2, e os cofatores, vamos trabalhar com os cofatores em relação à terceira linha, que são os elementos 5, 6 e 7 dessa referida matriz. Então, gente, o cofator 3, 1, nós vamos tomar o menos 1 elevado ao índice, a soma do índice 3, 1, e o cofator 3, 1, ele elimina a primeira coluna e a terceira linha. Ou seja, fica a ser 4, 2, 3, 5, os elementos da redução do determinante terceira ordem. Então, fazendo aqui o 4 vezes 5, 20, e o 3 vezes 2, 6, vezes 1, que essa potência é 1 a 4, dá 1. Ficamos, então, com 20 menos 6, é o 14, é o valor do cofator 3, 1. O cofator 3, 2, gente, é o 6, em cima do elemento 6. Ele vai eliminar a terceira linha e essa segunda coluna, que é a sua coluna. Então, fica C, com o fator menos 1 elevado a 3 mais 2, que é o índice 6, que multiplica o menor complementar, 3, 1, 2, 5. Novamente, aqui ficamos com menos 1, que é menos 1 a 5. E o determinante, 3 vezes 5, 15, menos 2. 15 menos 2, a gente dá 13. E vezes o menos 1, menos 13 para ele. E, finalmente, 3, 3, que é em cima do elemento 7, índice 3, 3 para ele. O cofator ou adjunto é o menos 1 elevado a 3 mais 3, que fica C1. E o determinante fica C3 vezes 3, 9, menos 4, 5. E aí, gente, vamos tomar os referidos elementos da primeira linha com os seus respectivos cofatores paralelos, ou os cofatores correspondentes da outra fila, que no nosso caso é a terceira. E aí, gente, substituindo esses elementos, aí 1, 2 e 1, 3 por 3, 4, 6. E, respectivamente, os cofatores 14, é o A3, 1, A3, 2, menos 13, e o A3, 3, 5. Você, calculando essa expressão, vamos chegar a 42, menos 52, mais 10, e adicionados, chegamos a zero. Que é aí, então, gente, o teorema de Koch. Vamos agora às questões. No nosso caso, o valor do determinante, uma questão da Mackenzie. Gente, os elementos desse determinante, são todos eles a unidade imaginária elevada a expoente 1, 2, 3, assim por diante, até o 9. Dá para você fazer de outra maneira, mas vamos aqui explorar o seguinte, uma propriedade que vimos em vídeos anteriores. Se não é uma matriz A quadrada, existem duas filas paralelas proporcionais, o determinante dessa matriz é zero. Então, gente, se você olhar bem, as linhas 2 e 3 são linhas proporcionais, porque, vejamos, se fizermos, no caso aqui, do maior para o menor, o A7 pelo A4, divisão, né? É a mesma divisão, ou equivale a mesma, o I8 pelo I5, e o I9 pelo I6, ou seja, qualquer uma dessas divisões, gente, são proporcionais ou tem como resultado I3. Então, se isso acontece, gente, estamos com um determinante dentro dessa propriedade e o seu valor é zero. Isso sendo nossa alternativa correta, é a alternativa D. Uma outra da McKinsey, o conjunto de solução dessa equação. Então, nós temos aqui uma equação formada com três determinantes, gente, de segunda ordem. Então, ele está interessado no conjunto de solução, em outras palavras, é o valor de x. Bom, vamos, então, resolver os determinantes. Então, se partimos para cima desse primeiro, gente, determinante de segunda ordem, produto principal menos secundário. Então, fica 1 menos x. O mesmo vai acontecer com o denominador 1 menos x. E o mesmo dá igualdade, 1 menos x. Ora, dentro das nossas condições, vamos simplificar. Depois, a gente analisa. Então, simplificando essa fração inicial, ficamos, então, com 1 igual a 1 menos x. Resolvido essa equação, gente, x é igual a zero. Ora, você poderia até correr logo para a opção E. Cuidado, hein? Nessa equação, que restou-nos aqui, ouvindo a nossa equação dos determinantes, ficamos com a condição, uma restrição em cima da condição de existência da fração. O denominador de uma fração não pode ser zero, né, gente? Então, impomos a 1 menos x, a condição de ser diferente, x é diferente de 1. Bom, então, gente, a alternativa correta é a A, ou seja, x é real, que é zero, mas na condição, né, como solução dessa equação, ser diferente de 1. x real, diferente de 1, opção A. Vamos a uma Universidade Estadual do Ceará. Se o valor desse determinante, dessa matriz, é 64, ele está interessado no valor do N. Então, gente, vamos usar o cálculo desse determinante. Então, ele está dizendo que é 64, mas aqui, para a gente dar uma aplicaçãozinha de xO, vamos usar xO aqui em cima, digamos, desse elemento 1, 3, que fica a ser a dependência, né, de nosso determinante. A redução fica a segunda ordem, idêntica que o nosso esquema. E como é que vai ficando, gente? Então, 2N menos o produto 2 vezes N, dá 2 vezes N². N mais 1, menos 2N, 2 vezes N, 1 vezes os relativos a ele, N² vezes 1, dá menos N². E, finalmente, 1 menos N vezes 1. Então, aqui o esquema, gente, bem detalhadozinho. Infelizmente, nosso tempo não dá para a gente detalhar mais. Bom, arrumando, digamos, os termos desse determinante, você verifica que há a possibilidade de a gente usar um N menos 1, um 1 menos N, desculpa, na evidência, né, gente, desse determinante. Ora, se usarmos o 1 menos N na evidência, tanto relacionado à primeira linha, como à segunda linha, você fica com o determinante, 1 menos N, 1 menos N, que são 2, né, a evidência da primeira e na segunda linha. E o determinante que fica, esse determinante de segunda ordem, cruzou aqui, ficamos assim, né, e igualado a determinante a zero, ficamos na dependência de 1 menos N², vezes N menos 1, igual a 64. Ou seja, a gente, vamos ficando aqui, ou estamos aqui, né, vamos o quê? Fazer a evidência de menos 1 nesse termo aqui, nesse fator, para ficar idêntico a esse, a gente aplicar produto de potência de mesma base. Multiplicando por menos 1, fica N menos 1, 1 menos N³, igual a menos 4³, que é o 64 fatorado. E aí, gente, fazendo a extração cúbica dessa raiz, dessa equação, né, então, ficamos com menos N, igual a menos 4, extraindo o valor de N, no nosso caso, é 5, e a opção é A. Bem, senhores, bons estudos, e até a próxima. Valeu!